Conquista Futuro, um plano de governo que vai fazer Conquista ser grande e respeitada de novo. Com o programa Mais Saúde para Todos, mais médicos e profissionais de saúde serão contratados, reforçando o atendimento em toda a cidade e principalmente na zona rural. Zé ainda vai criar a Unidade Móvel de Saúde, que toda semana visitará um distrito ou bairro da cidade com diversos profissionais como dentistas, nutricionistas, médicos e enfermeiros. Isso é Mais Saúde para Todos. E Mais Saúde também é futuro. Mais Saúde para Todos.